Salve rapaziada, olha nós aqui de novo Sabadão, solzão Rapaz, eu entregando pizza ontem Olha só o quanto tem gente folgada Entregando pizza ontem a noite Numa quebrada assim, meia cabulosa, escura Aí de longe, procurando o endereço aqui De frente comigo, vinha um maluco De carro, com duas donas dentro do carro Aí o bicho pra tirar a onda com as donas O farol do carro dele é xenon Ele jogou o xenon mesmo, cabuloso na minha cara Xenou um fortão na minha cara E eu fiquei engandeado Fiquei, né Cego na hora Não vi mais nada Aí eu parei, né E quando eu parei, ele passou com as donas Falou alguma coisa assim Mostrando pra mim E as mulheres começaram a rir da minha cara Aí eu falei, tá bom Beleza Aí ele falou lá na frente Pra deixar Uma das meninas Na casa delas Aí eu entreguei a pizza e voltei Quando eu voltei, que eu passei por perto dele Não dei outro Só que eu pesava no retrocedor dele Ranquei Nunca fiz isso Aliás, eu sou até contra Quem faz isso Mas o meu sangue ferveu Meu sangue ferveu Porque ele tirou onda comigo Tirou onda com as gatinhas Rindo da minha cara Porque eu tinha jogado o farol na minha cara E eu tava sem conseguir enxergar Aí a minha intenção era fazer pior com ele Só que Só que não Eu resolvi Dar só um prejuízo pra ele Só um prejuízo Aí como tá esse carro aqui Ele parado Eu passei aqui, ó Já soquei o pé Pou Nunca fiz isso Eu acho isso até besteira Os motoqueiros que ficam fazendo isso No trânsito Mas eu procurei alguma forma De dar um prejuízo nele Pra ele Ele ficar com a cara de De cu Ao lado das meninas E a única coisa que Eu encontrei Foi isso Um cara idiota Meu irmão Um cara muito idiota E é isso aí Fazer o que, né? Tem Tem gente burra de todo jeito E a gente é obrigado a A gente é obrigado a conviver Com esse tipo de idiota E aí E aí E aí E aí E aí E aí